Aí está o Vitória muito fechado no Corredor Central. Puxar o Braga para as alas. É, mas o Guimarães parte de um bloco médio. Quando o Braga vai avançando, naturalmente, o Guimarães tem que também descer no terreno, tem que controlar a profundidade. Olha o cruzamento, cabeceirante, o golo! Braga! Gol! Gol! Braga! Marca Paulinho de cabeça após um cruzamento de Nuno Sequeira de pé direito do lateral e nas costas do defensor de Vitória. Saltou! Ganhou Paulinho! O ex-Vincente ao décimo jogo, o quinto gole com a camisa do Arsenalista. e a espasta é dos bracarências das bancadas, Mauro Santos. É, o jogador estava mais ao segundo posto a ficar com pregos no chão e, de facto, Paulinho não precisou de saltar muito, mas saltou e colocou a bola no fundo das redes para o espanto de Douglas. Estamos agora com 23 minutos do Estádio Municipal de Braga. Marcou Paulinho! Braga, 1! Vitória de Iberães, 0! Ricardo Sgaio com 47 das costas mas jogou mal agora. Foi ali para a linha, estava de costas e não conseguiu soltar. Sai o Vitória, grande bola para a esquerda, bom futebol aqui, a bola para a Rafinha, vai para a grande área, tem a frente o Rosic, puxa a bola para o pé esquerdo, vai para o rebote, atirou! Marcou! É golo! Vitória! 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 Rafinha! O brasileiro aos 37 minutos faz vibrar os adeptos vibrarenses nas bancadas que agitam as bandeiras e os cascois de Guimarães do Vitória Sport Club com o remato cruzado que passou por baixo do corpo de Mateus que fica muito mal na fotografia. e o Vitória empata o derby minhoto. É, parece muito mal batido o Mateus mas temos que salientar as bicicletas de Rafinha em frente ao defesa do Braga, creio que Goiano, e depois a fazer o remato. Portanto, muita velocidade de execução por parte do Rafinha e depois o remato a surpreender tudo e todos, inclusive a Mateus que deixou que a bola passasse por baixo do seu corpo, creio. É um frango de Mateus é um remato após o mau passo mete no meio Paulinho mal podia ter dominado tinha muito espaço tinha muito apoio a bola sábado para o Bolsa Verde já estamos em cima dos 45 minutos segue o jogo Marcelo Goiano deixa para Ricardo Esgaio à direita cruzou de pedra de taça marca! A gola! O Braga! O gol! O Braga! O Braga! Amel de Asser saltou na pequena área antecipou-se ao jogador do Vitória após um cruzamento milimétrico da direita do Ricardo Esgoio e aponta o seu segundo gol na temporada cabeceou Douglas voltou a ficar pegado em alva e a bola é só para lá dentro e o estádio municipal de Braga em festa mesmo antes do intervalo Gol tirado a papel químico do primeiro o primeiro foi da esquerda o segundo foi da direita e provavelmente os jogadores do Vitória já estavam a pensar no intervalo e já estavam a pensar que não estava certo que ia acabar um igual mas de facto o jogador o Assam a aparecer ali de uma posição confortável e não pode o ponta-de-lança cabecear nem no primeiro gol nem no segundo gol não pode fazer o gol de forma tão fácil e de certeza absoluta que o Pedro o segundo gol 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 o segundo gol